Fala galera beleza peitagrama voltando a trazer vídeo para vocês e hoje galera a duas horas atrás eu postado aqui na página do área F2 a seguinte postagem queridos agentes o área F2 já está aberto para pré-inscrição no Google Play para certas regiões quais eu não sei acesse tal 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 que você vai encontrar aqui o área F2 na Play Store tá tá pedindo aqui para vocês ó tá aqui o meu já tá instalado obviamente que ele já tá na Play Store se vocês quiserem pesquisar área F2 para o Brevet Beta talvez vocês encontrem né e tá escrito o seguinte também o português meio errado aqui mas é tipo assim ó pré-registre-se agora e receberá uma notificação quando o jogo for lançado oficialmente entretanto continuamos ou continuaremos a lançar o Brevet Beta em certas regiões para melhoria antes do lançamento oficial por isso não se preocupe se não consegue encontrar o jogo na Google Play Store partilharemos mais informações e futuras publicações obrigado pelo nosso apoio negócio é o seguinte aqui tá dizendo que o jogo está disponível para download em outras regiões em nenhum momento foi citado Brasil aqui tá vocês não estão lendo Brasil certo por isso não se preocupe se não consegue encontrar o jogo na Play Store então assim para de encher o saco das minhas live streams nos meus comentários de que o jogo não está aparecendo na Play Store se você não acompanha o canal do YouTube se você não acompanha as notícias que eu trago que o jogo traz e que outro criador de conteúdo traz então é por isso que você tá fazendo pergunta idiota você tá perdido porque você quer acompanha nosso canal você vai saber o que está acontecendo tá pra mim não está aparecendo por quê porque são para outras regiões tá eu já tenho jogo achado vocês viram aqui que já tá instalado mas eu não consigo jogar primeiro que o jogo tá offline e segundo porque agora eles liberaram para outras regiões tá bom então se você é brasileiro e mora na puta que pariu longe do Brasil talvez você consiga jogar sobre essa próxima beta que vai acontecer daqui a uns dias a gente vai conseguir jogar eu só não sei se ela vai continuar sendo Brasil acredito que sim tá acredito que sim porque eu lembro que tá na postagem aqui é só a gente ler aqui ó cadê 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 aqui ó ó essa beta será aberta para usar os outros Brasil é isso mesmo tá então vai ter outra beta sim então aguardem novas informações tá só tô fazendo esse vídeo aqui para avisar as pessoas que não moram no Brasil e que são brasileiras que o jogo vai abrir para outras pessoas fora do Brasil e para as pessoas que estão no Brasil não ficarem ai meu Deus cadê o RF2 não consigo baixar tá certo vou deixar o link para vocês aqui na descrição caso vocês queiram tentar baixar o jogo aí no celular de vocês mas não fiquem reclamando no meu chat nos comentários de que o jogo não tá aparecendo na Play Store e que não tá baixando beleza é isso guys não se esquece eu tenho vários vídeos de dicas e informações aqui no canal do YouTube assistir lá para você aprender a jogar melhor tá bom eu vou ficando por aqui um abraço falou e até até mais